Fala galera ligado aqui no nosso canal, passando pra mais um vídeo, como eu de costume eu vou pedir pra que você deixe seu like no vídeo Se você não é inscrito, se inscreve, copia o link do vídeo, joga nos seus grupos de whatsapp, telegram, de qualquer coisa aí Olha só, hoje eu vou passar pra falar sobre um assunto que ganhou notoriedade esses dias Sobre o delegado da Cunha e a sua postura aí em relação a vídeos, a postura sua em relação a polícia militar aí Mas como a gente nesse canal é mais acostumado a pegar uma situação e fazer uma aplicação pra nossa vida O delegado da Cunha ficou famoso em, provavelmente todo mundo que tá aqui já conhece ele Ele ficou famoso em fazer vídeos de operações e postar no seu canal no Youtube Ele ia lá, fazia as operações com a polícia, prendia, postava no seu Youtube Diversos casos dele ficou muito famosos e eu recentemente fui descoberto que um dos casos Ele é meio que uma fraude, ele foi meio que regravado, algo que já tinha acontecido, pegaram e regravaram ele E o delegado da Cunha, antes disso ele já vinha sofrendo hate por conta do, hate por conta né Foi expulso da polícia, sofreu críticas do governador Doria O que que eu quero passar aqui na mensagem desse vídeo aqui? Qual é a intenção desse vídeo? Por que que a gente tá aqui gravando esse vídeo? Tem um amigo meu que ele tem uma frase, que ela é emblemática e ela é muito importante Você não conhece ninguém que está na internet Você não conhece ninguém que grava conteúdo pra internet Então muitas das vezes as pessoas, e aqui eu não tô querendo dizer se o delegado tá conhecendo certo ou se ele é errado Mas é uma mensagem pra você entender melhor sobre como funciona esse mundo da internet Como funciona as pessoas por trás da internet Você não conhece ninguém que está aqui Então tipo assim, tem muitas pessoas que compram e idealizam pessoas que estão no mundo digital Como se fossem deuses e fossem seres imaculados Pessoas que não erram, não é verdade Todo mundo erra, tem o direito de errar Assim como também tem o direito de se arrepender né Só que muitas das vezes a gente fica endeusando pessoas que são falhas e errôneas assim como nós somos Então a galera sente a necessidade de ter uma representação né O ser humano ele é um povo que precisa de uma representação Sempre buscou por uma representação, sempre busca por uma representação Seja qual classe for, seja qual tribo for E a galera achou isso no delegado da Cunha A sociedade ela tem um pouco uma rixa com as polícias em si E ele vinha tratando sobre essa linguagem né Vinha melhorando essa linguagem da polícia com o povo Algumas controvérsias fizeram ele sair da polícia militar E aqui eu não tô querendo dizer se ele é certo mais uma vez e se ele é errado Eu tô aqui apenas pra abordar o assunto em si Eu tô aqui apenas pra fazer uma aplicação como esse canal Já tem o costume de fazer sempre E isso é o que eu quero entrar aqui Muitas vezes a gente acha que somos próximos de pessoas na internet Mas a gente não conhece essas pessoas A gente não sabe qual é a intenção O que que passa na mente delas O que realmente é a intenção do coração dela No quesito algumas causas e alguns posicionamentos E isso é muito interessante a gente entender isso Pra que a gente não venha colocar e dar pra uma pessoa um lugar que não é o dela O certo é a gente depender de Cristo Depender do amor de Deus Sobre alguns Dar um lugar pra ela que não é dela Então, quando você busca colocar essa representatividade em uma pessoa Em um ser humano Que muitas vezes ele erra e falha como você Você começa a desenvolver uma dependência Não só uma dependência Mas você começa a se tornar uma pessoa deficiente Porque você coloca papel pra uma pessoa Um senso crítico Que não é pra essa pessoa ter Claro que as pessoas têm autoridade sobre alguns assuntos Têm autoridade sobre algumas circunstâncias Pelo fato de terem estudado E pelo fato de exercer um cargo Que muitas vezes dá esse tipo de autoridade Esse tipo de poder pra elas Só que muitas pessoas Elas não entendem isso E começam a dar um papel Um peso e um papel ideológico, político Pra pessoas que muitas vezes erram e falham E aí essas pessoas começam a diminuir o erro dessas pessoas Muitas vezes quando esses erros são graves Então é necessário a gente entender isso É necessário a gente analisar isso De uma maneira até um pouco filosófica E uma maneira bíblica de entender as coisas também Porque a gente sabe A Bíblia já diz Maldito é o homem que confia no homem A gente também não pode ser radical E pegar esse versículo ao pé da letra Querer contorcer ele E querer distorcer ele também dos fatos Mas a gente precisa ser um pouco mais crítico nisso Precisa ser um pouco mais crítico Pra quem entra na internet há pouco tempo O delegado da Cunha Se eu não me engano Ele tem dois anos de internet E é óbvio que um trabalho bem feito Traz seus resultados Assim como trouxe pra ele Ganha números Ganha views Ganha inscritos Só que o importante Que o que comprova a veracidade do caráter de uma pessoa Que comprova a veracidade De um bom trabalho de uma pessoa Não é a quantidade de inscritos que ela consegue Não é a quantidade de views que ela consegue E sim A seriedade com que ela faz aquilo E mais uma vez É que eu não tô querendo julgar o trabalho da Cunha Ou etc É que eu tô simplesmente pegando a situação E fazendo aplicabilidade pra nossa vida Pro nosso contexto atual Pra aquilo que a gente vive Então Muitas das vezes a gente faz isso Muitas vezes não são nem pessoas que estão na internet Mas às vezes você Dá um peso Você dá uma representatividade Pra uma pessoa que chegou na sua vida há pouco tempo Que você conhece há pouco tempo E você já Criou um elo E vê de tanta importância Pra uma pessoa que você conheceu há pouco tempo E banaliza Muitas das vezes A opinião dos seus familiares Sua mãe e do seu pai E por isso muitas pessoas Acabam se frustrando também Por conta disso De não terem voz própria Sobre aquilo que elas mesmas Precisa fazer E coloca Essa voz Esse peso Em outras pessoas Elas terceirizam Quando na verdade Isso é de responsabilidade Delas mesmas Mas elas sentem a necessidade De sempre estar terceirizando O papel Pra outras pessoas E essas pessoas Muitas vezes são pessoas vazias Pessoas que sempre vivem pulando de galho em galho Sempre vivem pulando de pessoa em pessoa Pra se inspirar Ou pra poder dar algum tipo de opinião Sobre essas pessoas E a internet tem feito isso A internet tem desenvolvido Tem desenvolvido e tenta ir desse tipo de pessoa Pessoas que são vazias Pessoas que precisam Estar sempre abraçando alguém Sempre abraçando uma causa Porque já não vem algum propósito Em alguma coisa Pra exercer o seu próprio peso De opinião Ou algo do tipo Isso é um problema Isso é um problema Porque Aí volta naquilo que a gente disse Você tá delegando um papel Muitas vezes Pra sua vida Pra uma pessoa Que você não conhece Então Isso é o que mais Preocupa Isso é o que mais Deve nos preocupar Isso é o que mais Por isso Que as igrejas Hoje em dia Muitos pastores Que são corruptos Muitos pastores Que muitas vezes Estupram Pastores que Eles usam Do seu Do seu poder Ali que é Imposto sobre Imposto Nas suas ovelhas Sobre ele Pra poder Muitas vezes Estorquir essas pessoas Muitas vezes Criar narrativas Pra usar Do psicológico Das pessoas Pra ganhar Algo próprio Pra galgar Alguma coisa Pessoal Pra eles Próprio Porque essas pessoas Já não tem senso crítico Elas sempre Estão em busca De achar alguém Pra representar Elas em algo E acabam Que se lascam Por conta disso Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo E comentem Se vocês já passaram Por um tipo De situação Assim Se vocês Vêem Essa falha Na internet Essa falha Nas pessoas No quesito De sempre Estar buscando Alguém Pra representar Elas em algo Se você não é inscrito No canal Se inscreve Curta Copia o link Do vídeo Joga nos seus grupos De whatsapp E compartilha Com nós A sua opinião Se você tem gostado Do vídeo